E o Instituto Butantan paralisou a produção da vacina Coronavac usada contra a Covid-19 por falta da matéria-prima. A assessoria do Instituto informou que vai seguir com a entrega de vacinas na próxima semana porque tem 2 milhões e 500 mil doses já prontas aguardando o prazo do controle de qualidade. O insumo é fornecido pela chinesa Sinovac. O atraso da remessa foi provocado pela intensificação da campanha de vacinação na própria China. Até agora os chineses vinham exportando boa parte de suas vacinas porque estavam com o contágio da Covid controlado.